E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um review, dessa vez eu trouxe a Tila de He-Man, essa versão é da Netflix, Revelation, eu comprei ela vai fazer já há um tempinho bom e chegou pra mim esses dias, eu comprei na Toys Dark, eu comprei na pré-venda, aí eu comprei a Tila, o Onifera e o Mentor, não sei se está dando pra ver direito. Hoje eu vou abrir a Tila, mas eu estou querendo fazer uma semana de Motu, pra quem ainda não me acompanha, eu costumo lançar vídeos segunda, quarta e sexta, então hoje, segunda-feira, eu vou abrir a Tila, quarta eu vou abrir o Mentor e sexta o Onifera, então se você gosta de Motu, fique ligado porque essa semana é pra vocês, então vamos lá. A Tila, ela vem com uma espada e pra mim isso é uma lança, a gente consegue ver ela, essa é bem importante, essa é a primeira versão dela, vai sair uma outra versão, mas eu ainda não tenho e eu acho que eu cheguei a fazer pré-venda dela já. Então, ela está bem bonita, a caixa também, ela é bem bonita, esses tons de azul são bem fortes, aqui a gente tem uma ilustração dela e atrás com os personagens. No caso, eu já tenho o He-Man e o Esqueleto, o Mentor está ali pra abrir, vou abrir a Tila, o Homem-Fera também está ali e o Spy Corp está pra chegar pra mim também. Então, vamos lá, que eu estou querendo muito abrir ela, pelo que eu vi ela tem muita articulação, ela está muito bem pintada, ela está cheia de detalhes. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Dois mil anos depois. Gente, então é isso, a nossa Tila ficou assim, ela é muito bonitinha, ela é bem leve, até bem levinha, ela não é tão grande, ela é totalmente articulada, os braços, as pernas, a cabeça. Ela vira 360 na cintura, então isso é bem legal pra você montar cenas, por exemplo, com alguns outros personagens, fica bem legal. Ela vem com essa, pra mim, é uma lança. Ela vem com a espada, não sei se vai dar pra ver direito, e dói em um par de mãos. Não sei se dá pra ver também. Mas eu vou deixar um comparativo de tamanho junto com os detalhes dela no final do vídeo. Então, eu gostei bastante dela, ela é bem detalhada, bem articulada. E se você gosta de Motu, se você gostou desse vídeo, se inscreva, que toda semana eu coloco um vídeo novo. E essa semana vai ser uma semana especial de Motu. Então, hoje eu tô lançando da Tila. Semana que vem eu vou lançar o do... Terça, quarta-feira eu vou lançar o do Mentor. E sexta eu vou lançar o do Homem Fera. Então, é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho pra não perder. E até o próximo vídeo. E sexta eu vou lançar o do... E sexta eu vou lançar o do...